Já se perguntaram sobre a história e a importância das mais antigas línguas do mundo? Deixe-nos apresentar o Tamil, uma língua que tem sido falada há mais de 2 mil anos e ainda é usada por mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. O Tamil, uma língua dravídica, é a língua oficial do estado indiano de Tamil Nadu e tem uma rica herança cultural que remonta às épocas antigas. Esta língua fascinante tem sua própria escrita única, literatura e tradição de música, tornando-se parte integrante do panorama linguístico do sul da Índia. Com suas raízes profundas e evolução contínua, o Tamil tem desempenhado um papel importante na forma como comunicamos e compreendemos o mundo. O Tamil é conhecido por sua gramática simples e rico vocabulário, o que influenciou outras línguas na região. A língua é rica em literatura e poesia, com obras famosas como o Terukuralv e o Fsilapadikarumv que são transmitidas de geração em geração. Além disso, o Tamil tem uma rica tradição oral, com muitas músicas e histórias que ainda são apreciadas pelas pessoas hoje. Então, se você está interessado em línguas, história e cultura, não perca a oportunidade de aprender mais sobre o Tamil. Esta antiga língua continua a prosperar e a evoluir, e, ao estudá-la, você terá uma compreensão mais profunda da rica herança linguística e cultural do sul da Índia. Agora, escutem um pouco do Tamil. O que é o povo é uma compreensão mais profunda? E aí